Pílulas de acessibilidade. Vinheta com símbolos da audiodescrição, libras e cão-guia. Murilo Henrique Delgado é um jovem branco de cabelos escuros e curtos. Caminha de costas para nós com sua cão-guia em direção a um portão, onde está escrito Centro de Treinamento de Cão-Guia. Um gatinho passeia tranquilamente pelo pátio e chega bem pertinho de sua cão-guia, mas ela não se distrai e atravessa o jovem até o outro lado da rua. Murilo Henrique Delgado, assistente de relacionamento do Instituto Magnus. Eu sou usuário de cão-guia há dois anos, sempre tive vontade de ter um cão-guia, sempre tive cachorro, sempre amei cachorro. Eu tenho cão-guia há 20 anos. Thaís Martinez, advogada, é uma mulher branca de cabelos curtos e castanhos. Ela e sua cão-guia, Sophie, um alabrador preta, atravessam uma movimentada avenida sobre a faixa de pedestres. Em um café, a cão-guia ajuda Thaís a descer um desnível. Fiquei sabendo que existiam cães-guia no mundo. Quando eu tinha sete anos de idade, uma professora me contou e eu já era apaixonada por cães, fiquei encantada com essa ideia. E naquele momento eu soube que algum dia eu teria um desses para mim. No centro de treinamento, um instrutor e um cão-guia entram num ônibus urbano. O homem se senta e o cão vai para debaixo do banco. O cachorro é uma ferramenta na mão da pessoa. Jorge Thomas Harrison, instrutor de cão-guia, Instituto Magnus. A pessoa vai andar de um ponto A ao ponto B, vai ter buraco, vai ter árvore, vai ter obstáculo alto. E ela não vai nem perceber que isso existia. O cachorro fez todo esse trabalho de ler o espaço e levar com segurança até o destino. Falo que é como se fosse um motorista dirigindo um carro. Então ele precisa estar com atenção plena. Porém, nos demais momentos, ele é sim um pet, né? Ele é um cão de companhia, ele é um amigo, ele tem os momentos de brincadeira. Quando ela está trabalhando, me guiando, o pessoal fala Poxa, ela é tão calma, tão quietinha que nem parece um labrador. Eu falo, deixa eu tirar o equipamento para você ver. Aí ela se solta, aí ela brinca, ela rola, ela lambe. Se você quer saber se é um momento bom para você interagir com o cão, se pode ou não, enfim. Pergunte sempre para a pessoa, porque as relações são muito peculiares. Em uma praça, Thais tira a guia e a coleira de Sofie e sentada em um banco, joga o graveto e a labrador vai buscar. Olha, eu vejo um avanço muito grande, né? Em 20 anos, eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção. Nós conseguimos trabalhar para aprovar a legislação que hoje autoriza esse livre acesso dos cães guia. Mas essa lei, ela é abrangente. Ela não é só para a pessoa cega que está com cão. Ela abrange também os direitos e os deveres das famílias socializadoras e dos treinadores e instrutores. No Parquinho Gramado, do centro de treinamento, a instrutora trabalha com o filhote de labrador caramelo, que sobe e desce uma rampa. As famílias socializadoras são as famílias que a gente brinca que elas fazem 90% do trabalho e a gente fica com a fama como instrutor. São as famílias que vão mostrar ao cachorro o que é a dinâmica social, mostrar para o cachorro o que é o mercado, o teatro, o cinema, o restaurante, o transporte público. E aí depois ele volta para o instituto para receber o treinamento e se tornar um cão guia. Usando a guia, um cão adulto sinaliza ao instrutor o início de uma escada. É nesse momento, depois do cachorro pronto, adulto, que a gente vai entender quem é esse cachorro, qual o perfil que ele tem. Porque a gente tem gente de todos os tipos, gente agitada, calma, com vida corrida, com vida tranquila. Então a gente tem que entender toda essa dinâmica para fazer a junção entre o cão e a pessoa com deficiência visual. Dois cachorrões brincando com uma bolinha no centro de treinamento. Tive sorte de ter a badusca já compatível com o meu perfil, né? Foi o amor à primeira vista. Badusca e Murilo lado a lado. O principal requisito para quem quer ter um cão guia é ter, antes de tudo, a orientação e mobilidade. Orientação e mobilidade. Orientação, eu saber onde eu estou, o que tem em minha volta e como é que eu faço para me locomover. Desde o espaço, abrir o braço, a perna, dar um, dois, três passos, até eu sair daqui e ir para uma outra cidade. Edivaldo Bueno de Oliveira, instrutor de orientação e mobilidade do Instituto Magnus. Ele faz uma demonstração com piso tátil e bengala branca. O cão, ele só vai guiar a pessoa, mas a pessoa que vai saber para onde ela vai. Ele demonstra a orientação por meio de um mapa tátil. Existe uma noção no senso comum que o cão guia é muito caro e é para a pessoa rica, a pessoa que tem condições financeiras. Isso é um equívoco. Ela tem que ter sim a condição de dar uma ração de boa qualidade, dar os medicamentos que o cachorro precisa para ter qualidade de vida, vacina, fazer visitas periódicas a um veterinário. Depois disso, ser maior de 18 anos, por questões legais, a gente só consegue fazer a doação para pessoas maiores de idade. Você vai se inscrever, você vai se candidatar, se tiver dentro dos parâmetros e você tiver condições para se manter, para ter esse cão e levar sua vida? Sim, é totalmente gratuito. Eu sou apaixonada por cães, então, além dos aspectos técnicos que realmente são incríveis, tem esse aspecto maravilhoso que é a convivência com eles. Thais e Sofia em um banco de praça. Isso propicia uma interação diferente com as pessoas, com o ambiente, com a cidade. A Baduska abriu portas para mim que antes eu não conseguia, né? Ela é muito inteligente, ela é bastante independente, curiosa. Acho que ela me ensinou muita coisa. A Baduska está comigo 24 horas por dia, em todo lugar. Então, a gente tem uma sinergia, uma conexão, assim, indescritível. Produção e acessibilidade. BRDN. Conteúdos acessíveis. Realização SESC.